Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra convidar vocês pra fazer uma atividade comigo, uma atividade de ritmo que vai se tornar uma música daqui a pouco. Bom, alguns vão falar, ah, eu já fiz isso algum dia, eu já fiz isso na aula. Quem foi meu aluno vai falar, vai lembrar disso, porque eu adoro fazer essa atividade em aula. Mas tem uns que nem conhecem, nunca fizeram isso. Então, vamos juntar todo mundo e fazer todo mundo junto, tá bom? Começando, a gente vai bater palma e contar. Bater duas palmas e contar até dois. Bater duas palmas e contar até dois. Olhem só. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vocês repararam que eu bato palma e conto até dois sempre na mesma velocidade? Essa velocidade em música se chama andamento. E é muito importante porque é o ritmo da música que a gente tá tocando, que a gente vai tocar. Então, vocês vão fazer isso sempre contando junto comigo e batendo palma junto comigo e contando junto comigo. Esse contar até dois, se a gente não falar um, dois e só pensar um, dois, se a gente bater palma no mesmo andamento, a gente vai ter que contar até dois no mesmo andamento e a gente vai ter que bater palma junto. Vamos ver se isso funciona? Eu vou contar até dois só para começar e depois não vou mais contar até dois. Eu vou estar contando na minha cabeça e vocês na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês batem palma junto comigo. Um, dois. E aí? Vocês bateram palma junto comigo? Então, vocês conseguiram manter o ritmo interno em vocês. Isso, se a gente estiver tocando, na hora que a gente tá contando na cabeça, a gente tá em pausa, porque a gente não tá executando a música, mas a gente tá, mas a música tá acontecendo. Então, a gente tem que esperar a hora que a gente não toca e contar no ritmo para depois, na hora que a gente toca, tocar na hora certa. Isso que é tocar música em conjunto. Essa hora que vocês estão tocando, estão contando na cabeça. Outra pessoa, que vai ser eu, no caso, vou tocar outras notas com outro ritmo também. Notas diferentes com ritmo diferente. E daí, esse dueto é montado em sala de aula, a gente monta tocando aluno, professor, aluno, professor. É um dueto alternado, que a gente não toca ao mesmo tempo, a não ser a última nota, a gente toca ao mesmo tempo. Mas a música acontece alternando as vozes. Primeiro, o aluno toca e o professor fica em pausa. Depois, o professor toca e o aluno fica em pausa. Então, a gente tem que treinar, tocar a música e contar o ritmo na hora que tá em pausa. Agora, vocês podem fazer isso, ao invés de bater palma, assoprando. Assoprando como se fosse assoprar uma palheta. Contar um, dois e assoprar. E a gente vai fazer isso. Quem tem palheta aí? Olha, a minha palheta tá aqui na água. Então, agora, na hora da palma, a gente vai tocar palheta. E na hora de contar um, dois, a gente vai contar. Sempre pensando, tá? Então, vamos lá. Um, dois. E aí, deu certo? Agora, deixa eu falar uma coisa sobre a articulação na palheta. Tem duas formas de fazer a palheta vibrar. Só assoprando, com a barriga dura. Lembrem de fazer a força na musculatura abdominal. Pra palheta vibrar na hora que vocês querem que ela vibre. Então, vocês têm que assoprar com força naquela hora. A palheta tem que vibrar agora. Assopra com força. Só assoprar é um jeito de fazer a palheta vibrar. Mas tem outra forma de fazer a palheta vibrar. É articulando com a língua. É como se a gente fosse falar uma sílaba com a letra T. Só que falando T, sem corda vocal, só falando com um ar, como que fica? Fica... Esse T no sopro, dá pra ouvir um T no meu sopro, né? Isso, se a gente faz na palheta, também dá pra ouvir a articulação. E isso é articular a palheta. Então, esses dois ataques que vocês vão dar na música, também pode ser articulado, tá? Como é que fica? Um, dois... Desse jeito, tá bom? Então, essa atividade pode acabar aqui. Se vocês usarem só a palheta, vocês vão estar treinando respiração, apoio de musculatura abdominal e articulação de língua na palheta, tá? Mas a gente vai continuar a música aqui, pra vocês verem como que a música vai soar no final. Então, pra música acontecer, vocês têm que tocar esses dois ataques de sopro na palheta cinco vezes, tá bom? Então, assim que vocês começarem a dar dois ataques, vocês contam a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Na quinta vez, vocês vão dar dois ataques, sendo que o segundo ataque vai ser de uma nota longa, porque daí a música acabou, tá bom? Olha como que vai ficar. E aí, a música acabou. E é isso. Só que tem mais uma finalização. Tem gente que tem o boé aí em casa. Eu sei que tem. Então, vocês vão pegar o boé, colocar a palheta neles e combinar comigo o seguinte. Vocês vão tocar a nota si. Nessa hora que vocês estão articulando a palheta, a nota no boé vai ser a nota si. Lembrando que a nota si é o indicador e a forma da mão pra segurar o boé. Se vocês tiverem uma bolinha, sabe essas bolinhas que apertam, que pulam no chão, só que elas são macias, que dá pra apertar. É legal de apertar essas bolinhas porque a gente tá exercitando a força da mão. E também, a gente tá lembrando aqui, ó, que a forma da mão pra tocar o boé é sempre redonda. Eu peguei a bolinha assim e eu toco o boé assim, sem esticar os dedos, né? Então, se a gente tocar a nota si, vamos ver como que fica. Toquem comigo aí. Um, dois. E agora vocês vão ouvir a música pronta e depois a gente se encontra no próximo vídeo pra entender como que essa música funciona inteira, tá? E pra vocês tocarem também. Até o próximo vídeo. Um, dois. Tchau, tchau. 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 Obrigado.